Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor e é Mini. Como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis. E hoje eu estou a fim de falar sobre uma previsão certa que eu fiz recentemente. No ano que vem viria um novo emulador de Playstation 2 para Android. Porque tem tudo um drama envolvendo o emulador atual. Mas antes da gente conversar sobre isso, já se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha. Esse é um assunto que às vezes o YouTube costuma segurar ou não compartilhar muito. Então, se você puder dar uma força e postar em grupos, pode ser no Discord, WhatsApp, Telegram, tudo faz. Eu tenho minha comunidade lá no Discord, tem milhares de retro gamers lá dentro. É só você entrar aqui no meu canal, tá no banner ou na aba sobre. E lá a gente troca ideia sobre consoles portáteis o dia inteiro. Eu já vou chegar na parte do novo emulador. Eu só queria contar um pouquinho por que o emulador é legalizado e por que eu vou defender o emulador até a última instância. Eu posso falar várias informações aqui erradas, tá? Eu não estudei muito. Caso você não conheça o canal, mano, eu só leio umas paradas e fica aqui um livre fluxo de pensamento. Pode ter informação errada aí no meio. Mas basicamente o que eu sei é que há muitos anos, já tem aí mais de década, a Blin, ela criou o primeiro emulador de Playstation 1. E ela criou um site, colocou uns screenshots de jogos, você poderia fazer o download ali dentro. A Sony foi lá e processou eles. A Sony, pô, tem milhões e milhões, tinha vários advogados, a Sony perdeu. A Blin ficou com o direito de manter ali o site, de manter o emulador e de manter as screenshots no site dos jogos da Sony. A partir daí a gente meio que ganhou a guerra. A gente percebeu que emulação é legalizado, porém emulação é muito relacionado com pirataria, o que não é legalizado de nenhuma forma e é errado. Pode ter certeza disso. E é por isso que você pode entrar no site oficial do Dolphin, por exemplo. Se você escrever no Google Dolphin Ambulator, vocês vão ver que eles tem um site com vários screenshots, você pode baixar. Conhecendo a Nintendo e como ela gosta de derrubar as coisas, qualquer coisa feita por fã ela derruba. E ela não conseguiu derrubar esses emuladores. Pode ter certeza que eles são legalizados, eles são protegidos por lei e é por isso que eles continuam existindo na loja oficial do Google, nos sites. É algo que pode. Emulação é permitido. Emulação de PS2 no computador já existe há um tempo e é um programa chamado PCSX2. Como a maioria dos emuladores, ele é feito pela comunidade. É uma galera que tem ali um Discord, tem um GitHub, eles testam, fazem os betas e vão comunicando e fazem vídeos no YouTube. Outras pessoas testam e aí falam pra eles se tiver algum problema e vai crescendo dessa forma meio que orgânica. Depois de um tempo o emulador vai estabilizando, eles meio que já fizeram tudo que eles tinham pra fazer e aí vai tendo pequenas modificações com o passar dos meses. Mas é mais ou menos assim que funciona o desenvolvimento de um emulador desse. Ele vai crescendo ali junto com a comunidade, com o feedback da comunidade. Tem até um certo momento que tem que acontecer pro público chegar no momento certo pra aquilo conseguir florescer da forma correta, sabe? De qualquer forma, esse emulador de computador PCSX2, ele era aberto, um código aberto, qualquer um podia copiar ele. E uma empresa chinesa chamada Damon, ela pegou esse código, mudou ele pra funcionar ali no Android e começou a cobrar por isso. Até onde eu sabia, esse era o problema. Era isso que ela tinha feito de errado e tá ali no limite do que é certo e errado pra mim, porque se o código era grátis e eles adaptaram pra Android e ninguém tinha feito isso antes, eu não acho errado que eles cobrem porque, pô, eles tiveram o trabalho de adaptar pra Android e tem que, às vezes, o desenvolvedor pra deixar o aplicativo lá no ar tem que pagar uma mensalidade, não sei. Eu não acho que seja o fim do mundo, mas eu ouvi dizer que tem muito mais sujeira ali no background. Essa empresa Damon, pelo que eu ouvi dizer supostamente, ameaça outros desenvolvedores de emulação, ameaça outros membros da comunidade de portáteis, quando eles dizem que vão lançar algo semelhante. E é por isso que esse novo emulador de Playstation 2, que vai lançar agora em Android, como eu tinha previsto e eu não sabia que ele ia lançar, a gente ainda não sabe o nome dele, a gente ainda não sabe nada sobre ele, a única coisa que a gente sabe é que lá no canal do Takiudon, ele mostrou um pouquinho desse novo emulador funcionando ali dentro do Odin. Dizem que vai ser melhor do que o Damon, vai ser feito pela comunidade, vai ser grátis, todo mundo vai poder usar, isso é muito, muito legal. Outro fator também é que, como esse está sendo desenvolvido pela comunidade e a galera sabe o que está fazendo ou sabe o que está descobrindo ali junto, ele vai ter pra onde evoluir. O Damon, eles só copiaram um código e conseguiram adaptar para o funcionário do Android, mas eu sinto que eles não são desenvolvedores de verdade, que sabem como levar o negócio para frente, porque eles não têm uma comunidade atrás deles, eles não têm um Discord, um GitHub, onde as pessoas podem, de forma voluntária, testar e corrigir, mandar códigos e evoluir com muitas pessoas. Entendeu? Uma empresa vai ter algumas ali trabalhando, mas numa comunidade às vezes a gente tem centenas de amadores, não profissionais, mas às vezes esses amadores são melhores que profissionais em algumas situações. Não só em algumas, como talvez muitas. E meio que essa era a notícia que eu queria dar para vocês. Estamos aí com uma nova promessa, uma nova esperança no horizonte. Pelos specs e pela descrição que eles passaram, pelo que me falaram lá no Discord, parece que no Polkiri X18s, que é o meu console favorito agora da vez, que dá para comprar, que dá para acessar, ele tem um tipo de placa de processador que não foi otimizado para esse emulador. O emulador foi otimizado para os Snapdragon, tudo isso que está sendo os mais populares e mais requisitados agora. Se eu não me engano, no X18s é MediaTek, alguma coisa assim, mas eu acho que ainda existem esperanças. De repente eles otimizam aí no futuro, alguém dos desenvolvedores pode adquirir um X18s ou algum outro console que tenha esse outro tipo de placa e tentar otimizar ele mesmo para funcionar melhor ali. De qualquer forma, é muito, muito maneiro que a comunidade está surgindo com algo assim, porque vai só esquentar, vai só trazer mais gente aqui para os consoles portáteis, Playstation 2 portátil. É uma coisa que parecia que estava a 10 anos de distância da gente, e agora parece que está tão perto, parece que todos os novos consoles com Android vão rodar e Play 2 portátil. Depois que chegar o Play 2, a galera vai começar a ficar no Play 3. Mas é isso, essa notícia que eu queria passar para vocês, me conta aí embaixo o que vocês acham. Vai rolar? Será? Vai sair em breve? Vocês já sabem alguma informação que eu não sei? Da história da Blin para cá, eu contei alguma coisa errada? Com certeza, com certeza. Eu sei que tem mais coisas, se não me engano a Sony comprou a Blin, tem umas paradas aí no meio da história que eu talvez não tenha falado, mas é porque eu tentei deixar o mais curto possível para eu não falar besteira também. Mas provavelmente eu falei, esse vídeo é tudo besteira, provavelmente tudo que eu falo está equivocado. Esse é só um update rápido que eu queria dar aqui para vocês. Muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. O meu nome é Victoria Emini, aqui em todas as redes sociais. E como sempre, eu volto no stand.